Fala galera, chegando com as primeiras informações nesta quarta-feira, a preparação do Cruzeiro que segue para o duelo contra o Goiás. Será que Pepa já vai relacionar atacante? Hoje será apenas o segundo treino da semana, os preparativos, a venda de ingressos e claro, informações de bastidores, principalmente a negociação com Matheus Pereira, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Farei tudo para te ver, faço isso por amor, sou a vida de você. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as primeiras do dia no oferecimento de Supermercado BH, a quinta maior rede de supermercado do Brasil, e kto.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. A preparação do Cruzeiro tem treinamento nesta quarta-feira, agora pela manhã, e o técnico Pepa começa a fazer alguns ajustes, a observar jogadores, ele que tem o Arthur Gomes com o nome publicado no BID da CBF, e à disposição o Arthur Gomes que ontem fez um trabalho físico no campo, ainda não treinou com bola. O Daniel Júnior é que seguiu com trabalhos híbridos em campo e também trabalhos internos, jogador vem se recuperando de uma lesão muscular, lá atrás a gente tinha comentado sobre um prazo de recuperação de três semanas, e vai caminhando aí para que, acho que para o domingo é pouco provável, mas para a próxima rodada, quem sabe, o Daniel Júnior sendo liberado, ele que não vem sendo tão aproveitado assim, mas também não chegou nenhuma proposta oficial até o momento para o jogador. Já o Arthur Gomes, aí vamos aguardar, essa questão física é que vai definir se ele será ou não aproveitado no final de semana. O Cruzeiro que tem quatro reforços já à disposição do Pepa, Palácios estreou, Paulo Vítor estreou, Lucas Silva ainda não estreou, e agora o Arthur Gomes e mais reforços vão chegar. E um deles deve ser mesmo o Matheus Pereira, desde segunda-feira a gente vem esquentando esta negociação, e agora os trâmites finais para que tudo dê certo e o contrato seja assinado, e vamos em busca de mais detalhes. Mas o Cruzeiro fazendo um esforço muito grande, Matheus Pereira do outro lado também, jogador está em Lisboa, Portugal, e a expectativa é de que tudo se concretize até o final desta semana e ele venha a Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar contrato. É uma negociação que está muito avançada, muito bem encaminhada, então é questão aí de documentação realmente para que tudo dê certo e o Matheus Pereira possa chegar e ser uma peça importante na sequência do Cruzeiro na temporada de 2023. Está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!